Fala rapaziada, beleza? Silvio, muito bem-vindo nesse vídeo. Com certeza você entendeu que você deve ir buscar uma estratégia para o Fortuny Tide. E nesse vídeo aqui eu vim trazer uma oportunidade pra vocês que poucas pessoas do mercado trazem. De forma bem simples e fácil. E como funciona? Basicamente, pessoal, hoje eu tenho um software inteligente que analisa ali os melhores momentos do Fortuny Tide e emite sinais com probabilidade de gestão de 98% a 97%. Fazendo com que a gente tenha uma consistência e um resultado muito melhor. E obviamente eu vim trazer essa oportunidade que poucas pessoas do mercado não trazem pra vocês. E eu vim trazer de forma simples e fácil. Só que é o que que funciona. Muitas pessoas acham que o Fortuny Tide é um jogo de azar ou de sorte, mas existe uma probabilidade de fazer ali a seguinte coisa. O software analisa os melhores momentos, emite a probabilidade de ganho de 97% a 98%, você faz as entradas, lucra e sai. Com isso você consegue ter muito mais consistência e mais resultado. Você não fica naquele ping-pong de perde e ganha, sabe? E obviamente eu vim trazer essa oportunidade que poucas pessoas trazem no mercado pra vocês. Aqui abaixo na descrição do vídeo, em primeiro comentário que você sabe, eu vou disponibilizar o acesso dessa inteligência e o acesso da plataforma pra você utilizar. Porque não adianta você pegar essa inteligência textual da plataforma, porque você vai acabar sofrendo as consequências. Eu não quero isso pra você, eu quero que você tenha resultado. Então eu já tô te avisando, eu já tô te explicando. Pra futuramente você não vir aqui no meu vídeo, pra reclamar falando que não tá dando certo. Tá ok? Então clica no link abaixo, acessa a inteligência, acessa a plataforma. Porque poucas pessoas do mercado jamais iriam liberar esse degrés que eu tô liberando. Clica aqui no link e acessa. Clica aqui no link e acessa.